Olha pra você do CompreAuto, nova EDK JLML no Matarazzo Meio 40, tá na tela endereço pra você. Quer um seminovo com preço especial? Tem carros aqui com preço abaixo da tabela. Entrada facilitada em 6x no cartão, troca com troco, o seu usado bem avaliado aqui e tem mais. Mais de 80 carros pra você escolher nesse pátio lotadinho de carros preparados pra você. Confira as ofertas da semana. Já tem na tela oferta, é um Sonic lindo, lindo, metálico 2013, carro top de linha, completão. Aceitamos o seu na troca, é claro, hein? R$ 35,900 é o preço especial na nova EDK pra você. Olha que azira lindo, um sedã maravilhoso, já tá na sua tela. 2008, carro único dono, é maravilhoso esse carro que é completão, um sedã fantástico por R$ 34.900. Olha o Corolla X aí, lindo na sua tela, 2009, você que tá sonhando com Corolla. Qualidade Troiota, tá na tela e vem aqui conhecer esse carro de perto que vale a pena, hein? Ele é completão, é claro, por R$ 34.900. Tem Kombi, tem utilitário, tem SUV. Olha a Montana que tá na sua tela, uma LT Prata Metálica 2011, super conservada, com vidros elétricos, trabas também. Só R$ 26.900. Vem pra nova EDK, JL e você também, né? Melino Matarazzo, tá na tela, endereço, telefone, hein? Olha o WhatsApp na tela pra você, vou falar desse New Beetle pra você agora. Que lindo, 2009, completão, mais teto. É oferta da semana. Carro completíssimo, maravilhoso, só R$ 32.900. Tem WhatsApp na tela, é 974042510. E tem na sua tela o C4 Palace. Um carro fantástico, com preço especial. Muito lindo esse carro, completo, é o único dono, só R$ 28.900. Ah, e tem muito mais, hein? Tem Kombi, tem Fox, tem Gol, tem Palio, tem Muno, tem SUV, tem utilitário, tem Kombi. Tem de tudo pra você na nova EDK, JL, hein? Que vende mais, muito mais, porque vende muito mais barato. Acelere e vem pra cá!